Estamos de volta, a nossa equipe foi até o município de Marechal de Aldoro, lá no sindicato dos policiais civis, no estado de Alagoas, o campeonato de futebol. Bota no ar! É tempo de confraternizar, e para esses policiais civis não é diferente. É festa e muita interação. A diretoria de esporte pensa na saúde do policial, bem como confraternizar, juntar, rever amigos. O estado é pequeno, mas alguém trabalha aqui na capital e tem o seu amigo que trabalha lá no sertão. Como a demanda é muito grande para a polícia judiciária, muitas das vezes é esse torneio, é essa competição que faz os caras se reencontrarem, se abraçarem, saber como é que andam as suas coisas, rever amigos. Uma das intenções da diretoria de esporte é fazer esse congraçamento. Na Copa do Sindipol, são seis times brigando pelo título. E por aqui em campo, o time do terceiro distrito policial contra a delegacia de Rio Largo. Nós sempre colocamos time para completar o plantel, para fechar os grupos. E no ano passado nós fomos vice-campeões. Os gols foram saindo e o time da delegacia de Rio Largo ainda tem tempo para correr atrás do prejuízo. O placar segue em 5 a 1. Começamos a partida faltando dois jogadores, contra o vento, então facilitou o jogo para o time dele. Mas tem o segundo tempo aí para a gente tentar o empate ou a vitória. Baixa todo mundo se empenhar, ter alguém fora para substituir, para descansar e dá para a gente chegar lá, se Deus quiser. Jogo, gols e muita confraternização. O pessoal falou que eram dois times. Um de policiais civis de nível Flamengo. Quem caiu? Caiu? Caiu! Caiu! Quando se joga no Flamengo, você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, né? Que só quem joga no Flamengo tem. E o outro, assim, falou que o outro time, quem se destacava era o goleiro. Ele falou que era amigo Diego Alves. Vocês viram aí, né? Estou brincando. Forte abraço para todos os policiais civis do estado de Alagoas. Olha, também. Sugestão enviada pelo nosso Instagram. Para o nosso Instagram, através da assessoria de comunicação do Sindipol. E agora, o nosso Elenilson. O Elenilson é figura que está sempre no programa Esporte Campeão. Ele é um lutador em relação ao esporte amador. Ou seja, no Jiu-Jitsu, através da equipe Leões de Judá. Uma equipe top de linha. Através dos projetos sociais que ele se empenha. E também no Hand Surf. Aquilo que tem uma pranchinha na mão, pessoal. Ele não gosta que fale que é jacaré, não. Porque é uma pranchinha mesmo. E o Hand Surf parou a praia de Jacarecic. E quem foi conferir foi o jornalista, o repórter Rodrigo Baracho. Bota no ar. Com fraternizar com os amigos é muito bom. Principalmente com os antigos. Aqueles que já conhecem o nosso esporte de vida, nossas lutas, conquistas e projetos. A gente está fechando com chave de ouro. Para maquiar o que a gente passou em 2020. E mostrar que o esporte é saúde, o esporte é vida. Então, quero agradecer também a toda a equipe do esporte campeão. Que sempre está conosco em todas as edições. E está fechando esse ano com chave de ouro. Tenho certeza que 2021 vai ser um ano próspero. A gente está para fazer mais um feito, que é o nosso Campeonato Brasileiro. O Hand Surf é uma modalidade que eu não conhecia. Estou conhecendo hoje. Nós estamos vendo a possibilidade de fazer uma extensão desse projeto na Praia do Francês. Eu moro naquele local, Moro e Marachal Deodoro. E aí nós estamos também pensando em fazer essa parceria com o professor Elenilson para que haja essa extensão do projeto. A gente sabe que o esporte é muito importante na vida das pessoas. E ele vai mudar vidas, com certeza. E depois daquela confraternização especial que colocou o ânimo deles lá para cima, é hora de fazer o que eles mais gostam, que é pegar altas ondas na Praia de Jacarecica. A Praia de Jacarecica foi o cenário escolhido para um momento bem esperado pelos atletas de Hand Surf. É claro que eu estou falando do Encontrão, onde foi festejado um divisor de águas para essa categoria. O projeto de número 53 de 2020, que institui o Dia Municipal do Hand Surf. Porque agora o Hand Surf foi reconhecido pelo Dia Municipal do Hand Surf, dia 30 de março. Parabenizar também aos gestores, em especial ao vereador Eduardo Canuto, que conseguiu trazer essa proposta, o nosso vereador. E fazendo a diferença também na inclusão social através do esporte. É tudo isso que, em especial o Hand Surf Brasil, vem trazendo para complementar, talvez, diversas práticas, não só dos esportes de praia, mas sim também dos esportes náuticos. Parabenizar também o organizador Belenilson, o professor de educação física, que sabe a dificuldade de fazer um evento. E também da necessidade de fazer algo que possa cooperar para o município de Maceió. Helene, um forte abraço. Você conseguiu unir o Hand Surf, o pessoal de Pernambuco, o pessoal de Sergipe. Uma homenagem bem legal. Eu queria dar obrigado pela plaquinha que eu recebi, cara. Valeu, mas você é uma ferramenta importantíssima. O fortalecimento da sua modalidade, seja do Jiu-Jitsu, seja do Hand Surf. Enfim, uma pessoa que ajuda muito o esporte amador aqui no Estádio de Alagoas. Um grande parceiro do programa Esporte Campeão. Forte abraço para a equipe Leões de Judá. Os garotos são bons pra caramba no Jiu-Jitsu. Chegamos ao fim de mais um programa Esporte Campeão. Chama ali aquela menininha para mim. Chama essa menina, essa coisa linda que veio visitar aqui. Cadê a Bia? Vem cá, Bia. Vem. Vem, Bia. Espero que vocês tenham gostado do programa Esporte Campeão. Tenham todos uma semana abençoada. Vem aqui, vem. Olha que coisa linda. Vem aqui, vem. Dá um abraço aqui. Vem cá. Vem cá. Olha só que coisa linda. Vem cá. Me dê ela aqui. Entrega ela aqui. Olha. Uma semana abençoada. Olha só que coisa linda. Uma semana abençoada. E que todos estejam sempre com Deus. Dá tchau, Labia. Tchau. Esporte Campeão. Tchau. Tchau.